China Food, Energy Food, Tether Food, USDC Food, o que é food? Fear, Uncertain, Doubt, medo, incerteza e dúvida. E você deve começar a refletir e treinar a sua mente. Porque a mente humana é feita para procurar problema, para te proteger. É assim que foi programado o nosso cérebro. Só que tomar decisões com medo, geralmente são decisões mal tomadas. Tente lembrar que decisão muito boa que você tomou com medo. É muito difícil. Então você tem que começar a não tomar decisões no medo. O que você deveria estar fazendo agora no meio da maior correção do ano? Comprando. Porque é uma benção, é uma baita oportunidade. Você tem desconto nos principais projetos, premiums do mercado. Não precisa se arriscar nada. Sabe exatamente quanto você vai pôr e quanto você vai ganhar. Porque estão com 50% de desconto, 30% de desconto, 100% de desconto. E você deveria começar a pensar nisso. Você deveria começar a pensar o que você está lendo. Se você lê a notícia, você deveria saber que as notícias não levam em consideração algo bom para você. Ela não tem o seu benefício em consideração. Se você ler a notícia, saberia qual a intenção por trás da notícia se você estivesse despido de emoções. Então comece a pensar, você quer ficar rico, você tem que começar a pensar igual o jeito rico. Você acha que um multimilionário abre o blog ali, vai no fórum ali do Facebook para ver o que está acontecendo, para tomar suas decisões? Não. O sentimento no Twitter, que é a maior comunidade de cripto, a maioria dos influencers criptos estão lá, o sentimento negativo era o maior de todos do ano. Enquanto isso, alguns bilionários estavam comprando mais criptomoedas, mais Bitcoin. Se você estivesse acompanhando o Whale War, o alerta das baleias, você veria que entrou muitos milhões nas exchanges em stablecoin para fazer o quê? Para comprar. E é isso que você deveria estar vendo. Então você tem que ver que as notícias, noticiários, você deveria ficar longe do noticiário. O noticiário é feito para defender o interesse de alguém, não o seu. Se você assiste o Jornal da Globo, então cancela. Aquilo ali não tem nada procurando o seu benefício. Pelo contrário, ele tenta manipular a massa. Ele tenta fazer a percepção da massa, formar a opinião da massa. Você sabe que a massa não tem sucesso, a massa não é milionária. 1% tem sucesso. Então você tem que aprender a treinar a sua mente para pensar na contramão da massa. Então vamos lá. Food China. Patrick, o banimento da China. Por que eu não estou nem aí? Primeiro, porque eu acho que eles não vão fazer nada. Tá bom? Vamos lá. 2013, ciclo de alta. China vai banir Bitcoin. Presta atenção. 2014, 2015, 2016, deixa o Bitcoin no lugar dele. 2017, bambam, 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 2018, não se fala em Bitcoin na China. 2019, não temos problema nenhum com os nossos mineradores. 2020, todo mundo em paz. 2021, vamos fechar mineradores. China vai banir o Bitcoin. Você não vê nenhum padrão aí? Você tem que começar a ver padrões. Há padrões em tudo. Tá? Presta atenção. Eu gravei um vídeo, março de 2019, e disse para você exatamente o que ia acontecer. Esse ano vamos andar de lado. 2020, vamos começar a ganhar tração. E 2021 vai ser o ano meteórico do ciclo de alta. Novembro, outubro de 2020, eu falei. Depois da eleição americana, bum, iniciado o ciclo de alta, antes de 2021. Como é que eu consegui prever isso anos antes? 2019. Como é que eu disse o que ia acontecer anos antes? Tem que começar a treinar sua mente para reconhecer padrões. e prestar atenção nos vídeos que eu gravo para você. Se você não assistiu esses vídeos, eu vou deixar esses dois nos comentários. Esses dois você tem que assistir. Minha previsão em 2019, março de 2019, que ia acontecer. E outubro de 2020. Entre agora ou se arrependa depois. Para que não diga que não avisei. Foi o vídeo que eu gravei. E eu acho que você deve voltar desde o começo a assistir todos os vídeos. Você vai começar a perceber padrões, entender e ver coisas que eu falei. E eu vou deixando pistas em vários vídeos para vocês. E eu sei o que você está falando. Você deve estar pensando. E se? E se a China banir o Bitcoin? Não tem problema. Não tem problema. Primeiro que tem muitas opções além da China com energia barata. A Islândia eu acho que vai ser um grande hub de mineração. Porque é um país bonito. É frio e tem energia barata. E quem já visitou uma mineradora sabe que tem um problema de você ventilar. É muito quente. Gera muito calor. É como se tivesse... Você tem 100 minerador como se tivesse 100 chuveiros elétricos ligados o dia inteiro. Entendeu? Gasta bastante energia. Então você tem que buscar um lugar de energia barata. E tem a Noruega, tem a Islândia, tem o próprio Canadá, o Estados Unidos sobra de energia. O benefício do Bitcoin é que ele usa sobras de energia com muita eficiência. Mas se a China banir não muda nada. O que acontece? Com o hash de mineração menor fica mais barato para minerar. Por que que não tem problema? Imagina assim, para quem não entende a parte técnica da mineração, é bem assim. É como se tivesse duas filas. Tem duas filas. Tem esta fila, que é o cara que fez a transação e quer validar a transação. Certo? E tem a fila das transações. E tem esta fila, que é a fila do minerador que quer validar esta transação. Porque se ele validar esta transação, ele recebe a recompensa em Bitcoin. Tá bom? Então o que acontece? E para saber quem vai ser o minerador que vai operar a mineração, existe um algoritmo que lança um puzzle, um quebra-cabeça, uma charada. Então ele lança a charada. Quem responder a charada naquela fila tem mil mineradores na fila. Ele lança a charada. Quem responder a charada primeiro é quem vai validar aquela operação no bloco e vai ganhar a recompensa em Bitcoin. Então está entendendo que não interessa se tiver cem mineradores ou mil mineradores. A rede não fica nem mais lenta nem mais rápida. Ela vai processar o mesmo número de transações por segundo que é a capacidade dela. Tá bom? Não vai melhorar. Isso é outra implementação do algoritmo que está sendo trabalhado para escalar o Bitcoin. Não são os mineradores que vão escalar o Bitcoin. Então imagine assim, quanto maior a fila, mais difícil é a charada. Para que eu escolha qual minerador que vai aprovar aquela transação. Quanto menor a fila, mais fácil é a charada. Está entendendo? A charada é o esforço computacional para decifrar aquele quebra-cabeça. Então quanto mais difícil a charada, mais esforço computacional você precisa. Então mais energia você gasta. Quanto menos, mais barata. Então imagine que você é um minerador. Tem mil mineradores na fila. Agora você chega e fala, os chineses não mineram mais. Manda metade da fila embora. Você vai ficar triste? Você não vai ficar triste. Vai achar isso uma coisa muito boa. Todo mundo vai gastar menos energia. A mineração vai ficar mais lucrativa. E vai ter menos concorrência. Tá bom? Então na prática não muda nada. Então você vê como é só medo vendido. Para que a pessoa que não tem o conhecimento necessário se apavore. Por que isso? Porque eles querem ser o Bitcoin. É um ciclo de alta. Percebe o seguinte. A China estava falando bem do Bitcoin. O premier chinês lá estava falando. As criptomoedas são uma alternativa muito boa para as finanças. Nesse momento eles estavam vendendo. Depois que eles venderam, eles precisavam recomprar na baixa. E depois, aí precisava do manimento. Coincidentemente, alinhado com, logo depois do Twitter do Musk, que criou uma reação em cadeia de pessoas novatas no mercado, que também não entendiam o que estava acontecendo, começaram a vender. E aí eles viram a oportunidade de botar mais notícia ruim. Depois, estamos sofrendo há um bom tempo o lance do food e da energia. O Bitcoin é sujo, o Bitcoin polui, o Bitcoin gasta mais energia que não sei o quê. Aqui você precisa dois neurônios para responder esse problema, né? Mas vamos lá. Já saiu relatório de pesquisas sérias, mostrando que 70% do resto de mineração é de fontes renováveis, da qual a maioria é de usina hidrelétrica, né? Que é uma fonte renovável, uma energia limpa, e muitas de energia solar. E os 30% que usam energia fóssil estão na China. Então, por exemplo, se houvesse um banimento chinês, já estaria provavelmente resolvido quase 100% o problema da energia fóssil. E hoje o Michael Saylor, da MicroStrategy, um dos maiores holders de Bitcoin aqui que eu sempre comento, hospedou um encontro com os principais mineradores americanos, inclusive a Marathon Group, que está posicionada para se tornar a maior mineradora individual de Bitcoin do mundo. E todos se comprometeram em ser transparentes com a origem da fonte energética e comprometido a seguir o programa da baixa emissão de energia e tudo mais. É claro que todos eles estão se posicionando para ser mineradores premiums frente a mineradores chineses. E agora que já está basicamente superado isso, esses medos, agora, estrategicamente, volta-se a atacar o Tether e o SDC, que é a segunda stablecoin do mercado também, começam a se vender medos agora em cima do Tether. O Tether é aquele par, o SDT que você usa na Binance ou em outras exchanges para negociar a criptomoeda, ou o SDC também, que também é outra versão dólar digital, que você também usa para negociar. Então, o que se fala por aí? Se fala por aí que esses dólares não têm lastros, que eles são emitidos indiscriminadamente, como se tivesse com uma impressora ligada, porque são digitais e pronto, e que isso daí tudo é um castelo de cartas e vai implodir. O SDC é novo. O Tether está aí, é a primeira stablecoin, e está aí faz anos. E todo ano de alta é a mesma coisa. É o footer do Tether. É igualzinho o lance da China. sempre volta. 2016 começou a dar uma aquecida, vem essa história, não tenha o SDT na sua carteira, troque por o SDC, por BUSD, ou não fique com nada, porque isso, porque aquilo. Minha gente, primeiro você tem que entender como é que a Tether funciona. Como é que a Tether funciona? Digamos que um grande player do mercado queira comprar 100 milhões em Bitcoin. Como é que você acha que ele faz? Você acha que ele vai lá, abre uma conta na Binance, pede para liberar, faz aquele cadastro, autentica, aí ele vai ligar no banco dele, cadastra a conta da Binance, eu vou mandar offshore para lá, que a Binance não está nos Estados Unidos, ou não está na Europa, ou não está na Inglaterra. Não. Ele liga para a Tether, fala, eu quero comprar 100 milhões em Tether, o SDT. Eles falam, tá bom, dão a conta para ele, ele deposita, e é emitido 100 milhões para ele. Se você ficar acompanhando o Treasure, que é o tesouro da Tether, você vai ver lá, emissões de Tether. Em Bear Marks, provavelmente, por exemplo, no fim desse ciclo de alta, todos eles, provavelmente, os players perto do mercado, vão vender boa parte dos fundos deles, realizar lucro, e vão querer o dinheiro de volta. O que eles vão fazer? Vão ligar para a Tether, e vão falar, eu quero liquidar aqueles meus 100 milhões de Tether. Vão mandar o Tether para a Tether, eles vão queimar esse Tether, e vão depositar os 100 milhões na conta dele. É assim que funciona. Agora você vai ver, é Treasure da Tether, emissão, emissão. No final do ciclo, você vai ver, Treasure da Tether, burn, burn, porque estão queimando. Depois, o seguinte, são instituições centralizadas, são auditadas, são investigadas, os caras podem ir preso, podem ir para a cadeia, não é uma coisa que não tem fundador, não é descentralizado, não é nada. O SDC, que agora teve várias emissões, teve 20 bilhões emitidos essa semana, todo mundo, os caras estão imprimindo, o SDC, dólar digital, é só ligar Ctrl C, Ctrl V. Meu amigo, o SDC, é emitido pela Circle, tipo, vai ver quem está por trás da Circle, Tenhamos Coinbase, empresas gigantes por trás, Coinbase e Gemini, a Gemini emite o seu SD, e a Coinbase está com o SDC, tipo, são duas exchanges nos Estados Unidos, a Gemini e Nova York, é o lugar mais rigoroso, passaram pelas regulamentações mais rigorosas que existem, tipo, começam a reconhecer os padrões, entendeu? Treine a sua mente para que seja igual uma pessoa rica, você tem que pensar na contramão das massas, quando todo mundo está desesperado, a gente tem aquela máxima do mercado, quando houver sangue nas ruas, ainda que o sangue seja seu, é hora de comprar, quando todo mundo estiver com medo, seja ganancioso, quando todo mundo estiver ganancioso, começa a ficar com medo, tá? Então começa a treinar para ver isso. Eu lembro em 2008, teve a crise imobiliária e os imóveis de Miami viraram o quê? Pó! Os bancos cheios de imóveis não tinha para quem descarregar. Eu conheço alguns empresários que fizeram o quê? Pegaram a sacolinha deles, foram para Miami comprar imóvel. 2009, baixou mais ainda, o que eles fizeram? Compraram mais, sabia o que estava fazendo. Convicção. convicção do que você está fazendo é a única defesa que você vai ter nesses períodos e eles acontecem. Só que vamos ver um exemplo. Esses conhecidos de 2008, quanto tempo eles tiveram que esperar para realizar o lucro deles, para sair do prejuízo deles? Anos! Anos! Você pega uma crise imobiliária, você leva anos em criptomoeda. Estamos falando o quê? Semanas! Vamos ter o quê? Semanas de maré vermelha e você acha que é o fim do mundo. Semanas! Você não tem nada para fazer, você não opera mercado, você não vai comprar nada, não está empolgado para quebrar nada, não vai se mexer para comprar nada, fecha o computador, vai dormir, vai tocar a sua vida, volta daqui a algumas semanas. Simples assim. Então comece a treinar a sua cabeça para saber o que você vai fazer. Treine a sua mente. Esse dumping foi uma benção para muita gente que não entrou poder entrar. Para quem tem convicção saber o que está comprando com super desconto. E se você não sabe o que está fazendo, se você não percebeu as oportunidades, você precisa começar a perceber o que está acontecendo. Lembre, em outubro eu falei vai ser um ciclo de alto e o Bitcoin vai chegar a 80 mil. Não chegou a 80 mil, então a gente não precisa rever nada, não mudou nada. Tá bom? O 80 mil continua bem fundamentado, eu acho que vai ser fácil chegar, acredito que temos até possibilidades de passar disso. então um dumping desses muitas vezes é uma benção, porque se você presta atenção, se você achava que a gente ia sair lá de 10 mil dólares em outubro, novembro e ia direto em linha reta por 80 mil, você precisa fazer também algumas reflexões. É inevitável que vai ter uma correção no meio do caminho. Como eu disse, eu estava esperando essa correção mais forte no próximo microciclo, mas vem agora por uma conjunção de fatores e você tem que lidar com isso da melhor forma possível. Certo? Então é isso, esse vídeo era para eu ter gravado era para eu gravar o BNB segunda chance, Binance segunda chance, mas como tem muita gente desesperada arrancando os cabelos e as unhas e as sobrancelhas, eu gravei esse vídeo e agora no próximo daí eu vou gravar BNB segunda chance. Se você perder o Rally da Binance, do Token BNB, eu vou dizer qual que é o próximo que vai seguir o mesmo caminho. Essa é a maravilha desse mercado de cripto, você sempre tem segunda chance, você sempre tem uma segunda chance. Se você abrir, por exemplo, o teu tracker, CoinCoinDex, CoinMarketCap, CoinGecko, e você puxar de janeiro para cá, das top 100 não tem nenhuma com prejuízo. Então como é que você pode dizer que é um super mega dump bear market seis meses e ninguém está com prejuízo? Ah, mas eu entrei mês passado, eu entrei agora, eu entrei, eu comprei Bitcoin 64. Você comprou Bitcoin 64 e você achava que estava barato? Começa a treinar sua mente, presta atenção, o que um milionário faz? Primeiro ele faz a lição de casa, ele vai ver esse ativo, esse ativo é um baita ativo, tem futuro, estou disposto a apostar nele. Entrei, baixou, hum, uau, se eu achava que 64 estava bom, agora eu vou comprar mais, baixou mais, nossa, que oportunidade, vou continuar comprando. isso se chama zona de acumulação, certo? Você vai acumulando até que exploda tudo de volta. Se você não sabe o que está fazendo, você comprou, começou a baixar, você corre e vende. Essa é a diferença, essa tem sido a diferença. Então é isso aí, preste atenção, o tipo de informação que você está consumindo, quais são, como você está tomando suas decisões, se elas são baseadas no medo ou não, o mercado não permite emoções. Por isso a gente tem que falar, os fundamentos não mudaram, o volume de transações no hash de mineração, das transações na blockchain não mudaram, o volume operacional não mudou, o crescimento de carteiras não mudou, nada mudou, entendeu? Então é isso que a gente costuma olhar. Pare de ler essas notícias que não tem o seu interesse levado em consideração, preste atenção, perceba a consumir isso e ver o que está querendo dizer, quem que se beneficia disso. E saiba que muita gente está querendo os seus satoshis, querem até os seus últimos satoshis se você estiver disposto a vender nessa baixa. Tá bom? É isso aí, abraço, fica com Deus, no próximo vídeo, BNB Segunda Chance. Tchau, tchau.